Fala galera, tô aqui com o Edson. Isso, Edson. Tudo bem, cara? Tudo bem. Seja muito bem-vindo aí ao canal da Estrela Bete. Se você não sabe, Estrela Bete é o patrocinador oficial da Portuguesa. A gente tá na manga aqui, da camisa de jogo. E olha, a gente queria conversar um pouco com você, porque eu cheguei aqui no museu pra fazer a cobertura, pra mostrar o que é e como é o museu aqui da Portuguesa e acabou que eu me surpreendi com a sua história. Foi por acaso aqui que a gente encontrou ele e eu queria saber um pouquinho dessa história, quem que é você, de onde que vem essa paixão pela Portuguesa. Você falou que mora quase na Bolívia. Eu moro em São José dos Quatro Marcos, no Mato Grosso. Uma cidade minúscula e... E eu tenho, sempre tive dentro de mim esse sonho. Um sonho de estar em São Paulo. Não em São Paulo, de estar no monumental estádio do Calendé. E sempre morei no sítio. No sítio. E a televisão, ela era preta e branca, não tinha imagem. Então, quando eu tive o prazer de ver a camisa rubro verde pela primeira vez, me apaixonei. Eu tinha oito anos de idade. E de lá pra cá, é uma paixão sem fim. Eu sou lusa e você não tem noção de quanto que esse time, quanto que esse clube representa na minha vida. É algo inexplicável. Inexplicável a minha loucura pra ver informações, sites, notícias, rádios, de buscar mais e mais da Portuguesa, de falar com o jogador, de enfim, de querer viver o clube. O dia a dia do clube. Mesmo tão longe da minha casa aqui, dá 2.300 quilômetros. Você veio de ônibus? Eu vim de ônibus, vim de ônibus e estou muito grato, porque, na verdade, fizeram um grupo do WhatsApp e as pessoas financiaram a minha vinda pra cá. Então, me trouxeram. Que legal, cara. Pessoas especiais propiciaram pra mim realizar um sonho, sabe? Algo inexplicável, né? Muito feliz e muito grato a essas pessoas que fizeram isso por mim. Então, pra mim, estar aqui agora é algo... Parece que eu tô dormindo. Eu tô dormindo e acordei aqui no Canindé, sabe? E hoje já foi um dia maravilhoso, já fui lá no estádio, pisei no gramado, fui nas cabines. Olha, hoje, sem dúvida alguma, é um dia marcante, inesquecível, que só a Portuguesa pode luz proporcionar. Legal. E quantas horas de viagem que foi da sua cidade até aqui, cara, de ônibus? Olha, eu saí da minha casa na quarta-feira, porque, assim, não tem ônibus que vem direto de lá pra São Paulo, né? Eu vou sair da minha cidade, vou até Cuiabá, aí de Cuiabá pego pra cá. Então, eu saí da minha casa na quarta-feira, aí não tinha ônibus que vem direto na quarta-feira, aí usei Cuiabá na quarta-feira, saí de Cuiabá na quinta-feira e meio-dia, cheguei aqui em São Paulo ontem, sexta-feira, 18 horas. Então, foram aí praticamente 24 horas de viagem da minha casa aqui, mas se fosse 48 horas, 72 horas, enfim, o preço vale a pena estar aqui. Então, não importa a quantidade de horas, o importante é viver esse momento. Sim, então, já deixou claro que as 24 horas vale a pena, né, pra acompanhar a Lusa. E olha, como que você vê a Lusa aí pro jogo de hoje, sua expectativa, como é que tá aí? Vai ser o seu primeiro jogo vendo no estádio, né? Vai se emocionar, seu olho já tá cheio de lágrimas aqui. Só de pensar que vai ver a Lusa ao vivo. Na verdade, sim, já chorei muito, né? Quando eu cheguei ali, na externa, chorei. Hora que eu entrei no estádio, aí que eu derramei lágrimas mesmo. Assim, eu tô muito tranquilo. Então, se eu estou tranquilo, isso mostra que vai dar português. Não quero a vitória e a derrota, eu quero o empate. O empate é nosso. O empate, a portuguesa volta à Série 1 paulista. Então, mas eu vou dar um palpite aqui. Eu creio que vai ser 2x0 portuguesa. 2x0 Lusa, vamos voltar à Série 1 paulista. O ano que vem vamos ganhar dos grandes aí, né? Porque nós estamos grandes, mas eles não consideram. Então, vamos voltar com raça, com força. E o ano que vem é taca. Pode vir Corinthians, São Paulo, Santos, Palmeiras, quem for. Vai dar portuguesa, com certeza, rapaz. É isso aí. Fico muito feliz de você estar com essa confiança. Eu também confio muito. A Estela Bete confia muito na portuguesa. Não é à toa que a gente está aí na camisa, que a gente está junto com a Lusa. E olha, tem uma curiosidade particular minha mesmo. Em 2012, se não me engano, fizeram uma sacanagem com vocês no Campeonato Brasileiro. Que substituíram a vaga da feminista Série B com vocês. Arrumaram uma escalação, supostamente, que vocês tinham escalado errado. Cara, como é que foi o sentimento do torcedor vendo aquilo que a CBF fez com o clube? Imagina o que é você estar lá no interior do Mato Grosso. O seu time ganhar de quatro, Corinthians. Se eu lembro, então, desse ano. Ganhar de São Paulo. Fazer uma campanha maravilhosa. Ficar ali em décimo terceiro na tabela. Ótimo. Aí, de repente, faltando dez minutos para acabar o jogo. Um jogador que não acrescentou nada para o clube. Estava no banco de reserva. De repente, um jogador que era uma opção da opção. Digamos que insignificante para o clube. Na temporada, né? Aí ele pega e entra. E a partir dessa entrada, um clube que fez uma campanha brilhante, digna da portuguesa. Rebaixa para a Série B. Enfim. Aí acontecem vários episódios e estamos onde estamos hoje. Então, para quem ama esse clube e vê uma situação daquela, é algo... Até hoje, né? A gente vive buscando explicação e ninguém explica. O que aconteceu? Quem foi o culpado? Onde foi o erro? E de tantos erros, estamos nessa situação. Mas, quem é grande, sempre torna grande. E vamos voltar a ser grande. Porque a portuguesa é um gigante. Isso aqui é um gigante. E quando esse leão voltar a rugir, os gatos corram. Porque os outros são gatos. Nós somos leão. A lusa é leão. Vai voltar. Então, Série 12, Série 2012, fica para trás. Hoje, o amanhã, vamos na Série A do Paulista. E logo, logo, Série A Brasileira. Porque esse clube aqui é a minha paixão. É a minha vida. E vamos voltar. É isso aí. Então, além de estar voltando para a Série A do Paulista, vai voltar a jogar com, como você disse, os que se dizem grandes. Exato. Grandes somos nós. Nós somos centenários. Parabéns, cara. Valeu. Muito obrigado aí por você dar palavrinha no canal da Série A Bete.